Aqui no baile da igrejinha, quem manda é ele, DJ Pretinho DJ Pretinho é um cara talibã, esse é o baile da igrejinha Viraram teu cunhado e tão comendo, tão comendo, tão comendo a tua irmã A tropa da igrejinha, um só cara talibã A tropa da igrejinha, um só cara talibã O homem de ferro é um cara talibã, um meio da igrejinha O cara é talibã, você tão limpando, vamos ver O cara é talibã, você é o RG O cara é talibã, um só talibã, um só talibã, um só talibã e um NG O cara é seu fã, viraram teu cunhado e tão comendo a tua irmã A tropa da igrejinha, os cara é seu fã Viraram teu cunhado e tão comendo a tua irmã Rundra a tropa da igrejinha Rundra a tropa da igrejinha Rundra a tropa da igrejinha Os cara é talibã, o PH é sem limite Os cara é talibã, o DG e o RG Os cara é talibã, o DG e o RG Os cara é talibã, o DG e o RG Os cara são teu fã, viraram teu cunhado e tão comendo a tua irmã Invento é tropa da igrejinha Os cara são teu fã, viraram teu cunhado e tão comendo a tua irmã Tão comendo a tua irmã